e o Hora do Show, edição especial agora na internet pra todo mundo baixar quantas vezes quiser, convidado ilustre, o nosso ministro dos esportes, eu vou chamá-lo de ministro da Copa dois mil e quatorze no Brasil, Aldo Rebelo, ministro, um prazer tê-lo aqui. Prazer, Clóvis, Ricardo, Miguel, Simone, eu quero desfrutar com vocês desse momento e responder o que tiver o meu alcance pra esclarecer tudo sobre a Copa do Mundo de dois mil e quatorze no Brasil. Eu quero boas notícias pra começar, ministro, boas notícias da Copa, vamos lá. Todos os estádios estão prontos e os dois últimos testes serão realizados no dia quatorze em Curitiba e no dia dezoito em São Paulo. Os hotéis, os aeroportos, ou seja, o Brasil, a segurança pública, a segurança das delegações, está tudo pronto esperando o pontapé inicial da Copa em dois mil e quatorze. O ex-presidente do Corinthians, o Andres, que é polêmico, falou numa entrevista outro dia no Jornal Globo aqui do Rio, o seguinte, olha, o Itaquerão vai do jeito que tá, se não ficar pronto vai assim mesmo, é assim mesmo, vai de qualquer jeito, ministro? Não, Itaquerão tá pronto, é um estádio bonito, já tem todo o acabamento da parte hidráulica, elétrica, acessibilidade, faltam as arquibancadas temporárias, vinte mil lugares temporários que estão sendo fixados e que até o dia dezoito também estarão prontos. Muito bom, Simone Molina, aproxime-se do microfone e faça uma pergunta pro ministro da Copa, o nosso Aldo Rebelo. Ah, é, quais são as expectativas, assim, que o senhor tem em relação ao Brasil na Copa do Mundo? O Brasil tem uma vantagem que nenhuma outra seleção dispõe, nós temos grandes seleções, Argentina, por causa do Messi, Alemanha, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Uruguai, mas só uma vai jogar com o apoio da sua torcida e é a seleção brasileira. O Ricardo Alexandre, você, Ricardo? Ah, ministro, o aquele representante da FIFA, o Jerome Valk, ele disse que o brasileiro merecia um pontapé no traseiro. Hoje, diante do que o senhor tá falando desse quadro tão positivo, quem que o senhor acha que merece um pontapé no traseiro? Olha, preciso esclarecer que as desculpas foram pedidas pessoalmente, por escrito, foram feitas juras de que não se reproduziriam aquelas grosserias e, de fato, depois disso, as relações têm sido de cooperação. Claro que tem diferenças, mas a cooperação tem presidido as relações do Brasil, dos governos estaduais, das prefeituras, com a FIFA e acham que é isso que pode produzir uma Copa do Mundo, a altura da expectativa do Brasil e do mundo. Muito bem. O Miguel Marques é um grande imitador. O que que o Silvio Santos perguntaria nesse momento, a Copa chegando, pro ministro do esporte, o ministro da Copa do Mundo, hein, Silvio? Parabéns, é um evento muito bom, é, vai ter vôlei, vai ter esporte, vai ter tudo, é, é a Olimpíada. Não, não, é Copa do Mundo, ele não sabe nada, o Silvio tá desligado, é só futebol, rapaz. Ah, futebol, é, é, é o sóquer, né, é o sóquer. Eu acho que o ministro tá de parabéns, o trabalho muito bom, mas eu acho que quem não tá curtindo muito, eu vi o Romário falando mal de todo mundo, espirar falando de todo mundo, ai, ai, ai. Atrapalha os comentários, o pessoal que fica fiscalizando, patrulhando, atrapalha aí o ministro? Não, não, o Brasil é um país democrático, tem um congresso judiciário, uma imprensa que cumpre o seu papel, cê pode reclamar de um exagero, de uma injustiça, mas a democracia comporta a existência de um parlamento livre, o Romário é deputado, tem a prerrogativa de fiscalizar, de criticar, e é isso que ele tem feito, sem necessariamente obter a concordância, nem a unanimidade, nem no próprio congresso e nem no país. Ministro, eu sou contra a CBF, sou contra tudo, sou contra essa mesa, sou contra o Clóssia, contra o Ricardo. Para com isso, para fechar, para fechar, atenção, ministro Aldo Rebelo, Filipão pede para sair, o senhor assume a seleção brasileira, quem o senhor tira ou coloca nessa seleção do Filipão? Eu ia pegar a lista do Filipão e reproduzir que eu acho que era o mais fácil, o mais aconselhável, o melhor que eu poderia fazer. Brasil ganha essa Copa, ministro? Ganha e ganha porque joga em casa, tem um grande técnico e tem também, além de jogadores excepcionais, um que é fora de série, que é o Neymar e que eu acho que vai estar bem na Copa. E nós todos, gente de bem do Brasil, a gente quer o Brasil campeão no campo e depois campeão na educação, no transporte, na segurança pública, na saúde, não é isso, ministro? Exatamente, e que o Brasil possa também, como diz a Fundação Getúlio Vargas, criar os três milhões e seiscentos empregos que um evento como a Copa do Mundo pode criar no Brasil. Ok, obrigado, ministro da Copa, o ministro dos esportes do Brasil, Aldo Rebelo, especial nesse Hora do Show. Valeu, obrigado.